Fala galera, estamos novamente falando sobre a nossa montaria de batalha e na semana passada eu falei sobre um atributo que é extremamente importante tanto para o nosso PVE quanto para o nosso PVP em termos de sobrevivência enquanto podemos usar a montaria de batalha. E neste vídeo em específico eu quero falar sobre outro atributo que é muito importante para o PVP apenas, certo? Então galera, o atributo que nós falaremos neste vídeo é sobre bônus, dano bônus contra montarias e como ele funciona, onde nós conseguimos obter e porque ele também é importante para o seu PVP. Então a primeira coisa que vocês devem levar em consideração é que esse atributo de dano bônus contra montarias é exatamente o que o nome diz. Você vai aumentar o seu dano causado contra montarias. E isso de forma muito simples, a gente sabe que existem apenas montarias no PVP. Então este não é um atributo que deve ser focado para quem gosta de PVE apenas. Então se você não joga PVP, você não precisa aumentar o seu dano contra montarias, certo? E aqui, algo muito interessante é que nós falamos na semana passada que a redução de dano enquanto montado vai reduzir todo o seu dano que você toma enquanto você estiver na sua montaria de batalha. E isso é importante porque agora nós temos o counter direto da redução de dano enquanto montado. Porque o dano bônus contra montarias vai atuar de forma oposta à redução de dano enquanto montado. Então no meu caso, que eu tenho 154% de redução de dano enquanto montado e tenho um bônus de dano contra montarias de 111%, caso o meu oponente tivesse esse 111% de dano bônus contra montaria, eu diminuiria dos meus 154% este 111%. Então sempre você vai reduzir a redução de dano do seu inimigo baseado no valor que você tem de bônus dano, de dano bônus contra montarias, certo? Ficou entendido? Então supondo que eu tenha 154% de redução de dano e o meu inimigo tenha 111% de bônus de dano contra montarias, eu teria na verdade apenas 43% de redução. Certo? Ficou claro isso? E lembrando galera, nada aqui no jogo tem um valor que vai ser anulado 100%. Então assim como a tenacidade tem um cap em 80%, a redução de dano enquanto montado, ela também vai ter um cap por volta deste valor. E como obter este atributo em específico? Nós temos algumas formas bem interessantes e a primeira delas é aqui na nossa, no nosso intitular herói. No nosso intitular herói nós temos um atributo, o primeiro deles que é bônus dano contra montarias. Nós não conseguimos isso com o intitular roxo, certo? Mas a outra forma que nós temos de aumentar este atributo é a partir da nossa fusão, aqui da nossa evolução da nossa montaria. Então toda vez que você consome um ovo, você vai aumentar 1% de dano contra montarias e o mesmo acontece no nosso mecha. Toda vez que nós estudarmos um mecha, nós estaremos aumentando também dano contra montarias. E isso galera, nós conseguimos também em peças do mecha. Então o console é um dos itens também que vai aumentar o dano contra montarias, certo? Ainda nós não conseguimos ver nem no level up nem na evolução uma forma de aumentar dano contra montaria. O mesmo acontece aqui no master do nosso canhão arcano. Então vamos aguardar por futuras atualizações ou níveis mais elevados para ver se este atributo também estará presente no nosso canhão arcano. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e também de se inscrever no canal. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu!